Os distritos e os bairros das cidades estão a mudar com a vossa participação e empenho, caros jovens. Queremos assim, e através de todos vós que participam nesta conferência, louvar e enaltecer a atitude, a entrega e o compromisso da nossa juventude com a cultura de trabalho e com a nossa agenda nacional de luta contra a pobreza. Na verdade, trabalham longas horas, mas mesmo assim, têm tempo para fazer mais um curso, mais uma especialização presencial ou por correspondência, num exercício de autossuperação que caracteriza o moçambicano. Apesar das dificuldades de transporte no campo e na cidade, tudo fazem para chegar a tempo e horas ao serviço, assiduamente, porque estão comprometidos em fazer das vossas instituições exemplos a seguir no nosso Estado. Não ficam à espera da casa melhorada, contribuem para que ela apareça, porque reconhecem que devem ser referência na luta contra a pobreza. Sobretudo, interagimos convosco como quadros e dirigentes em diferentes setores da nossa função pública, onde, apesar da pressão que sobre cada um de vós se exerce, mostram-se sempre à altura dos desafios em presença. Queremos reiterar a nossa saudação a esse vosso empenho, vigor, vitalidade, dedicação e profissionalismo na construção do nosso Estado, um Estado virado para servir o nosso maravilhoso povo e a sua agenda de luta contra a pobreza, o obstáculo que ainda se coloca para nos lançarmos no nosso desenvolvimento, rumo à nossa prosperidade e bem-estar. Estes são alguns dos atributos e predicados que vos conferem visibilidade, protagonismo e expressão na consolidação de uma administração pública assente nos valores da meritocracia, integridade e profissionalismo. Todos e cada um de nós, moçambicanos, devemos derivar orgulho interior, especial e uma felicidade incomensurável quando descortina satisfação e reconhecimento em quem serviu ou a quem ajudou a superar um obstáculo.